Olha, Nicolas, o problema é que eu sou a culpada. Nunca deveria ter deixado meu neto sozinho com aquela bruxa. Bom, enfim, fica tranquila, Soledade. Aquela bruxa, nós temos que lembrar que é a mãe do bebê. Pois é. É. Essa dose vai nos cair bem. Bom, mas é que... A Ana me deixou com o bebê, Nicolas. E o que foi que eu fiz? Eu me descuidei dele. Soledade, ele não foi levado por um sequestrador. Quase. Não, não, não. Ele está com a mãe. Pois é. Ah, não se preocupe, de verdade. Saúde. Saúde. Isso vai se resolver. O que será? Não, 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 não. Nem se preocupe. Não vou tomar muito o seu tempo. Eu só vim para me despedir. Eu vou para a Coreia do Sul. Você aceitou a bolsa? Aceitei. Na verdade, eu estive pensando e tomei uma decisão. É uma formação profissional na Coreia do Sul. Lênin, foi pelo que aconteceu ontem. Por quê? Não, 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 Stefania. Eu sempre soube que estava competindo contra um fantasma, do qual eu não podia vencer. Um fantasma? O leão. Lênin, eu... Não, 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 por favor, Stefania. Me deixa terminar. A verdade é que não existe pior cego do que o que não quer ver. Por isso eu já tinha te falado da bolsa, porque eu sabia que por mais que eu quisesse, eu não posso te forçar a sentir o que eu sinto. Por mais que me doe, eu tenho que continuar com a minha vida. E repito, só queria me despedir e te agradecer. Me agradecer por quê, Lênin? É sério, não me faz sentir mais culpada. Faz isso, não. Essa é a última coisa que eu quero. É melhor assim, Stefania. Vamos guardar a lembrança do que foi e a ilusão do que nunca será. O motivo do meu agradecimento é porque dizem que os melhores poetas escreveram seus melhores poemas na dor. Seja muito feliz. Perdão. Me perdoa. Obrigado por ter me deixado desfrutado, seu amor. Eu espero que a vida faça a gente se encontrar de novo. Boa sorte. Ai, o que eu vou decidir? Eu não sei qual é a decisão certa. E o que você vê quando fica me observando? Ah, eu vejo uma mulher bonita. Doce. Uma mulher interessante, apaixonante, completa. Linda, eu te amo. Eu também te amo. E o que você vê quando você se encontrar de novo. E o que você vê quando você se encontrar de novo. Música Cuida los segundos al besar mis labios Nos espera el mundo para enamorarnos Que o tempo não passe Que nada te base a meu amor Llevame espaço Déjame robar tu corazón Llevame espaço Llevame espaço Llevame espaço Llevame espaço